Quantas células você acha que existem no nosso corpo? Nós, seres humanos, temos cerca de 37 trilhões de células. Isso equivale a quase 100 vezes a quantidade de estrelas na Via Láctea. E nós possuímos algumas centenas de tipos celulares diferentes, como neurônios, células do sangue, da pele e por aí vai. As instruções para que cada um desses tipos de células se formem e execute as suas funções estão codificadas no nosso material genético, o famoso DNA. Agora, veja que interessante. Todas as nossas células, seja qual tipo for, contêm o mesmo material genético. Como que elas são tão diferentes entre si? Antes da gente responder essa questão, vamos relembrar como que é essa molécula de DNA e como que ela está organizada dentro do céu humano? Pois bem, o DNA é uma molécula composta por várias unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é uma molécula formada por um grupo fosfato, um açúcar, também chamado de isoxiribose, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. As famosas letras A, T, C, G. Essas letrinhas estão posicionadas em sequência em cada fila de DNA, numa ordem específica. Isso torna possível armazenar informações úteis para manutenção da vida. O ser humano tem aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos, distribuídos em 23 pares de moléculas de DNA, os nossos cromossomos. A gente fala em pares porque dois cromossomos de um mesmo par contêm basicamente a mesma informação, mas com algumas poucas diferenças. Um cromossomo do par veio da mãe e o outro veio do pai. Um par especial é formado por cromossomos sexuais, que determinam o sexo biológico da pessoa, sendo XX, fêmea, e XY, macho. Se esticássemos e alinhássemos todas as 46 moléculas de DNA de cada célula, a gente teria aproximadamente 2 metros de DNA dentro de cada célula. É o equivalente a colocar 16 quilômetros de fio de pesca em uma bolinha de ping-pong. Como que esses 2 metros de fios cabem em uma célula de só 20 micrômetros? Isso só é possível porque existem mecanismos celulares que fazem com que o DNA se enrole tudo de si mesmo e de proteínas, conhecidas como histones. Dessa forma, o DNA pode ficar condensado o suficiente para caber na célula. Apesar de termos toda essa quantidade de DNA em nosso organismo, só 1,5% desse material são trechos que chamamos de genes. Os genes, também chamados de DNA codificante, são regiões do nosso material genético que contém as receitas para a produção de moléculas fundamentais para o desenvolvimento, funcionamento e manutenção do organismo. Sabe qual é? Deixe aqui nos comentários. São as proteínas. O restante do material genético é relacionado com funções regulatórias ou desconhecidas. Por isso, muitos pesquisadores tentam entender as funções desses 98,5% de DNA humano não codificante. Ah, e se você se interessa por DNA, nós estamos promovendo o Simpósio Genial sobre Terapia Gênero. Ele é gratuito, online, com certificado e vai acontecer no dia 17 de junho, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Vai ter palestras com especialistas da área e as inscrições já estão abertas. Mas as vagas são limitadas, então corre para se inscrever aqui no link da descrição. Agora, já temos os elementos para responder a pergunta sobre como as células são diferentes entre si. Embora todos os tipos celulares tenham a mesma informação genética no seu lucro, o que faz eles serem diferentes entre si, executarem funções diferentes, é qual conjunto de genes está ativo em cada tipo celular. Ou seja, quais genes estão efetivamente sendo usados para a produção das proteínas. E o principal mecanismo que regula quais genes estão ativos ou não é justamente o enovelamento do DNA que comentamos antes. Em cada tipo celular, certos trechos estão menos enrolados, possibilitando a leitura de genes nesses trechos para a produção das suas proteínas correspondentes. Logo, é a leitura diferencial do DNA que faz com que uma célula seja uma célula do osso ou uma célula do fígado, por exemplo. Ao longo do desenvolvimento do embrião, uma célula recebe alguns tipos de sinais, outra célula recebe outro tipo e é isso que vai modular quais trechos do DNA vão ficar mais ou menos empacotados. Por isso, cada célula vai produzir proteínas particulares, tornando-se tipos celulares distintos. Conforme essas células se dividem para repor células antigas ou mesmo para a gente crescer, essas células vão passando esse padrão de empacotamento às suas células filhas. E é por isso que células do fígado continuam dando origem às células do fígado, por exemplo. E aí, você tem mais alguma curiosidade sobre como o DNA funciona? Conta pra gente nos comentários que a gente faz um vídeo para te responder. Até a próxima!